Música Você se sente velho? Eu me sinto chato, eu vou ficando velho e vou ficando chato Não sei se é sinônimo de envelhecer, mas Eu vou ficando mais impaciente Pra coisas que eu posso resolver rápido Isso, mas é Você não tem esse sentimento? Sinto, sinto, já várias vezes E aí depois você dá risada de você mesmo Você se sentiu uma pessoa chata Ou você falou, quero resolver a parada Quando começou aquele lance da galera te confundir Com o MC Gui, eu lembrei desse meme Agora que virou meme Estão confundindo o MC Gui com Gui Na hora que deu aquela treta toda O que você falou? Eu não sou MC Gui, gente, o que está acontecendo aqui? Isso aí foi uma confusão do louco, né, mano? Eu estava bem... Como você viu essa cena? Você está em casa e você fala Porra Não, foi bem isso mesmo Estão me confundindo, porra Eu falei de boa no Insta Aí acordei no dia lá Recebi uns 4, 5 comentários Não tem de nada Falei, mano Que porra é essa? Ah, seu filho da puta Eu falei, mano, o que está acontecendo? Falei, o que está acontecendo? Ele morre em casa de boa Falei, o que está acontecendo? O cara acorda de boa Está lá, trabalhando Acorda Abre o bagulho Aí o filho da puta O que é isso? Ele, porra Aí comecei a me ligar Onde que estavam falando Essas questões de tipo assim Ah, você viajando Você não sei o que Você é Disney Não sei o que Eu falei, mano Vocês que estão na Disney Porque eu estou em casa Está chapando, mano Peguei e comecei a meio que Entender um pouco assim Rapidamente entendi Só que no tempo de eu entender Para eu atualizar meu Instagram Ah, meu truta Já tinha mais dois mil comentário E pá, pá, pá Comentário, comentário E aí o que aconteceu? Graças a Deus A galera começou a se ligar Que não Então os meus próprios fãs A galera que também Acompanha ali Minhas redes sociais Começou a falar Ô, não viaja É esse aqui Esse aqui Esse aqui e tal Começou a meio que mostrar Quem era quem Para que, né Pô, não tenho nada a ver com nada Então tipo Meio que falar essas fitas E meio que acusando também Situações super desagradáveis Ali a minha pessoa Falando coisas Mas você ficou puto E falou Vou rachar o bico A minha raça, eu sei No começo eu fiquei curioso Falei, tá porra O que aconteceu? Não tá entendendo nada Aí eu peguei Comecei a meio que olhar Aí nessa aqui eu me liguei Eu dei mais risada assim Levei na maior leveza Falei, mano Eu vi que você tava respondendo Nos comentários até Você tá brisando Você tá metendo a louca É, comecei a dar mais risada E aí comecei a meio que mostrar E aí vários fãs Começaram também a debater E aí ficou nessa guerra aí Mas a confusão durou um pouco, né Porque continuaram ainda Tipo, muita gente falando Falando, falando Até que começou a ser esclarecido Que eu não tinha nada a ver Com fato nenhum relacionado Ao que eles estavam me relacionando Então tipo, aí desconfundiram Mas eu até esclareci um pouco isso Eu lembro na época em mídia Falando sobre os nomes, né Tipo, hoje em dia você coloca No Google Tipo, MCGU Aí aparece MCGUI MCGUIME MCGUIME MCGUI Tipo, dependente ali do primeiro ou segundo São nomes que aparecem A partir do MCG, né E aí dentro disso, mano A galera clicou no meu lá Eu acho que nem se preocupou em saber Quem era quem e tal E aí começaram a clicar Você sente que a galera só quer despejar Às vezes o ódio E não quer saber nem quem é A internet tá nesse ponto Onde a pessoa não Não quer se dar o trabalho De ler um pouco mais o texto E entender que uma pessoa Não é essa É a outra, gente Parece que não lê o texto completo A pessoa só quer ir xingar Ela lê o arroba Já clica As pessoas não lêem o negócio Por completo, às vezes Não, pior que a pessoa deve ter aberto Ela olhou MCGUIME Será que é isso? Deixa eu xingar Deixa eu xingar Seu filho da puta Você sente que a internet Tá entrando Num nível Onde a pessoa Não importa quem seja Peraí Deixa eu despejar o ódio Você já sentiu isso em algum momento? Ou você tenta abstrair? Eu já senti Mas hoje eu tento abstrair Eu, pelo menos Christian Figueiredo Mas muitas pessoas Que sentam aqui Onde você tá Falam Às vezes eu não consigo Ah, às vezes é demais Pô, às vezes Tá passando limite Então cada um tem um ponto de vista E eu queria te fazer essa pergunta Você Que é do funk Que é de outra área Você com as suas redes sociais Você se vê às vezes Nessa posição de falar Pô, tá tóxico Peraí Por que eu entrei nas redes sociais? Eu podia ficar só com os meus shows E ainda tá offline Você já sentiu isso ou não? Cara, eu lembro que no começo Acho que do grande sucesso Eu me importava um pouco mais Podemos considerar assim Mas não era tão tóxico Você vê dessa forma? Não Porque o Instagram ainda não era um Instagram Não tinha perfis de fofoca Não tinham fake news Tantas quanto tem hoje Sim, sim Mas já tinha Rindo os mandafoca Que ia lá te xingar por nada Tipo, mano Eu lembro de muito cara Tipo Seu funkeiro Filha da puta Não gosta de você Só porque era funkeiro É, exatamente Tipo isso Então Dentro dessas situações Eu comecei a me acostumar Mas como eu falei Eu me importava um pouco mais Aí hoje em dia Graças a Deus Eu sou muito tranquilo De uns anos pra cá Eu sou muito tranquilo Essa é a real Assim Já tive momentos Pô É igual esse momento mesmo Peguei e falei Mano, relaxa Tipo De certa forma É uma parada Que eu não vou me apegar Só que A gente fica mesmo De certa forma triste Porque Pô Eu quero ter filho Vocês tem Pequenos Então a gente fala Caramba Olha como que tá fácil E próximo Tipo Isso tá dentro Da nossa vida real Você tem uma rede social Seja a pessoa desconhecida Ou conhecida Hoje em dia A pessoa desconhecida Recebe um monte de dislike De xingamento De não sei o que E etc Porque tem uma rede social Que sei lá Rodou um pouco ali mais Entre os contatos Da rede Então Hoje Eu acho que por exemplo Até pra pessoa que é desconhecida A solução é ela manter bloqueada Lá só com os amigos dela Pra que ela não queira ter isso Porque hoje em dia Ela tá no risco De postar uma foto lá Outra pessoa não achar Legal o jeito que ela se vestiu Ou a tatuagem que ela tem Não sei o que E criticar É que as pessoas hoje Almejam tanto esse resultado Que é ter seguidores Que no final A pessoa não tá preocupada Com o conteúdo Ela tá preocupada Em ter os seguidores Mas pera Você quer ter pessoas opinando O que você faz o tempo todo Como você se veste O que você fala Então pera Você quer a fama por fama Você quer o resultado Ou você quer a carreira Quer o reconhecimento E tudo mais Quando a gente quer o reconhecimento A gente acaba tendo isso também Aquela questão do Tipo assim Do lado bom E do lado ruim da coisa Acaba tendo essa obrigação A gente quer ser reconhecido A gente tem essa obrigação Também E até esse Tipo assim De entendimento Que a gente Vai conviver com isso Obviamente A gente vai postar uma foto Ou vai fazer uma música Um exemplo Ou vai fazer um vídeo Vai ter aquela pessoa Que vai falar Não gostei E tal Ela tem o direito dela Mas eu Hoje aprendi a muito mais Lidar com isso Como eu falei E a não reparar no hater Também Porque a cada um Cara que fala mal Tem mil pessoas falando bem Exato Graças a Deus A gente tem mil Mais gente que tá falando bem Palmas pros fãs Que tão ali do outro lado Obrigado Tão fortalecendo Tão curtindo o trabalho E outra Você que vai lá No perfil dos outros Reclamar Ah não gostei disso Ah não sei o que Você já deu um deslike Em algum vídeo Nunca Você já Viu algum vídeo Xingou Qual que é Você perde tempo É quente Qual que é a necessidade De ir lá Não gostei Não que não sei o que Só sai Tchau Tchau Tchau